Desse lado, a gente vai ter um exemplo de movimento, deixa eu escrever aqui, um exemplo de divergente de placas tectônicas, essa se afasta dessa. O afastamento dessas placas tectônicas fazem com que o magma que está no interior do planeta, na estenosfera, logo abaixo dessas placas tectônicas, ele extravase, se solidifique no fundo do oceano e dê origem às dorsais. A gente tem, por exemplo, entre a placa sul-americana e a placa africana, um afastamento entre elas, quando ocorre esse afastamento, abre-se espaço para esse magma sair e forma-se a dorsal meso-oceânica. Nesse caso aqui, a gente pode dizer que a gente tem a zona de expansão e aqui a gente tem a crista. Agora, movimento convergente, movimento divergente e a gente também tem o que nós chamamos de movimentos conservativos entre as placas. E aí a gente tem dois exemplos para falar desses movimentos conservativos. Primeiro exemplo, quando uma se move para cá e a outra se move para cá. Elas não se aproximam nem se afastam. É que eu costumo dizer que elas dão só uma roçadinha entre elas. Vão uma para um lado, vai outra para o outro e elas só se esfregam. Esse movimento conservativo também pode ser no sentido de que uma se eleve e a outra desça. Nesse caso aqui, quando você tem o suerguimento de uma em oposição à outra, a gente provoca a formação de falhas. Esses movimentos conservativos, principalmente esse daqui, dão origem a falhas como a famosa falha de San Andreas. Você já deve ter visto imagens dessa falha, senão você vai ver logo a seguir. E esse movimento conservativo aqui é apenas desse contato entre elas. Geralmente, nesse caso de movimentos conservativos, a gente tem a formação das principais zonas de terremoto. A gente vai falar um pouquinho de vulcanismo, terremoto e tsunami na nossa próxima aula. Ok?